Se acaso me quiseres Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei vaidoso Supor que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada As páginas viradas Descartadas do meu folhetinho Se acaso me quiseres Sou dessas mulheres Que só dizem sim Por uma coisa à toa Uma noitada boa Um cinema, um botequim E se tiveres renda Aceita uma prenda Qualquer coisa assim Como uma pedra falsa Um sonho de valsa Ou um corte de citim E eu te farei as vontades E eu te farei as vontades Direi meias verdades Sempre a meia luz E te farei a meia luz E te farei vaidoso Supor que és o maior E que me possuis Mas na manhã seguinte Não conta até vinte Te afasta de mim Pois já não vales nada As páginas viradas Descartadas do meu folhetinho E que me possui